Você gosta de cinema? Cinema é muito popular nas nossas cidades. Ir a um filme no final de semana ou de vez em quando durante a semana pode ser uma excelente opção de lazer. Temos à nossa disposição boas comédias, excelentes filmes dramáticos e também filmes românticos. No cinema você pode acompanhar uma história, emocionar-se com a música, com a fotografia, pode desenvolver pensamentos, pode passar uma hora e meia, duas, absorvido naquele espaço onde um diretor, um escritor, um grupo de atores e outros profissionais narram algo que dialoga conosco. Mas não veja um filme para passar o tempo. Veja um filme que dialogue com seus valores. Veja um filme que faça você repensar várias questões. Aproveite um filme para que ele entre na sua consciência, para que concordando ou discordando, gostando ou não gostando, você consiga produzir naquele instante um passo adiante na sua visão de mundo. Todo filme deve transformar a sua cabeça, deve transformar sua percepção. Sendo divertido ou dramático, trágico ou cômico, um filme tem que produzir em mim uma capacidade de pensar mais. Ele não pode ser um passatempo. Não devemos gastar o tempo, porque o tempo não pode ser recuperado. Devemos aproveitar o tempo do filme, concentrado, sem olhar no celular, sem conversar com outras pessoas para não atrapalhar, mas acima de tudo, tentando captar uma ideia, uma cena, uma música, uma fala que podem, de agora em diante, fazer parte do meu repertório e me tornar uma pessoa mais interessante.